E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Mortal Kombat X, a versão completa. Bora continuar jogando online, vamos aí gravar mais algumas partidas, hoje eu vou jogar com o Leaderface, personagem que faz parte do Combat Pack 2, ok? Bora lá, meter o terror com esse personagem que é embaçado, hein mano? Vamos ver como é que eu me saio com ele, vamos esperar aí chegar um oponente, demora muito, né? Dou aquele corte básico aí, né cara? Depende do dia, às vezes acha rápido, às vezes não, vamos esperar aí. Pessoal que tá assistindo aí, não esqueçam de avaliar o vídeo clicando no gostei pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Compartilha aí o vídeo nas redes sociais também, é importante, ok? Na descrição dos vídeos aí tem todas as redes sociais, se quiser me seguir, fiquem à vontade. Só chegar. Bom, achou um oponente aqui, o ping não tá muito legal, né? Vamos ver como é que vai ficar. Espero que dê pra jogar, pelo menos. Bom, nessa partida aqui eu vou me focar a jogar com o Leaderface, né cara? Como eu falei no início do vídeo. Cadê ele? Cadê o meninão? Menino lindo, aqui ó. Homicida, velho. Ganha a postura de descontrole. Esse malucou de ir lá com o Liu Kang, hein, velho. Ah, agora eu tenho essa vestimenta, né? Spectro. É, o foda do Liu Kang é que ele tem aquela magia de longe, né? Então dá pra ficar apelando na magia e quando você pula em cima ele vai lá e dá aquela voadora, né? Pra trás, pra frente do triângulo. Vamos ver como que a gente se sai aqui. Bora. Vamos que vamos. Meteu o terror. Opa, caramba. Deixa eu apelar. Ai, filha da mãe. Boa. Ai. Esse golpe do Leaderface pra trás do triângulo é muito bom. Porque pega de longe, cara. Você pode controlar o combate de longe. Ó, ó. Tá vendo? Comigo. Ah, tá. De perto desse combo aqui é uma brecha, mano. Opa. Ah, eu quero fazer um bagulho aí. Pera aí. Nem de perto, nem de perto. Brutalite? Ah, malandro. Brutalite aí pra finalizar. No estilo, hein, cara. Maravilha. Primeira luta aí com o Leaderface. Vamos pro próximo. Vamos que vamos. Nossa, bem louco, mano. Esse Brutalite, galera. É só chegar, agarrar e ficar segurando pra frente, tá? Até finalizar o inimigo. Muito bom. Vamos pro próximo oponente. Tranquilo, de boas, suaves. Como eu falei, o Leaderface, mano, ele tem uns golpes bem bacanas, mano. Esse daí, que é pra trás do triângulo, ele dá tipo, né? Ele usa a serra elétrica pra bater de longe. Cara, muito foda, mano. A banda dele também é muito boa. O gancho dele é muito rápido. Porque não deu pra dar o... Odeia o golpe. Pra trás, pra baixo. E o bolinha, que ele... Ele bate a serra elétrica embaixo. Aí dá pra você continuar no combo. Bora. Vamos que vamos. Vamos que vamos, eles. Com a gravatinha dele. O cara é elegante, né, meu? O meninão é bem elegante, cara. Escuta, mano. Essa partida aqui eu acho que vai ficar uma merda, hein? Kevin, 69080. O Scorpion sempre dá trabalho, velho. Porque é o primeiro personagem que a gente pega pra jogar o Mortal Kombat, né, meu? O Axe. Então a maioria sabe jogar com ele. E ele é muito apelão, né? Eu já fiz vídeo com ele. Vocês estão ligados, né, meu? Ó, deixa ele vir. Ele tá jogando de ninjutsu. Vem. Vem comigo. Ai, puta. Vacilei, mano. Nossa. Ah, frimeza. Vem, vem. Tô esperando ele dar o golpe, mano. Ele sempre fica nesse golpe. Ai, filho da mãe. Ah, não acredito. Ah, mano. Puta, perdi à toa, cara. Eu não acredito nisso, mano. Mano, perdi à toa, cara. Vem. Vou. Vai. Olha que... Ai, tô vacilando, mano. Se eu perder isso aqui, velho Vai ser muito vacilo Nossa, velho Mano, se eu perder pra esse cara Vai ser muito feio, mano Muito feio Tá muito facinho de ganhar, mano Vamos lá, vamos Tentar aproveitar Boa Quero dar outro Brutality Espera aí, ô Ai, tá vendo? Vou querer perder à toa, mano Sai daí, mano Sai daí, cara Tá ficando muito arriscado Deixa eu dar o Fatality Mano, dá pra perceber que o cara não joga muito com o Scorpion, mano Se eu perdesse pra ele, seria feio, velho Com todo respeito, né O cara que tá jogando Dá pra perceber que ele não sabe fazer os combos, tá ligado? E o Leader Face é um cara que eu jogo mais ou menos também, né Segunda partida aí Vamos lá, vamos jogar mais uma Bora Bora lá, galera Vamos tentar jogar aqui a terceira luta Tá bem difícil de De achar essa partida Demorando bastante Vamos lá, vamos tentar a sorte aqui Vamo que vamo Ai, tô jogando com o Smoke Olá, aprendizació Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ah! Ai, saco, viu, mano Tô tentando quebrar o combo dele Mas não tô conseguindo, velho Vamos lá, a gente tem uma pequena vantagem ainda Tinha, né? Tinha Ah, tá louco O cara joga demais, velho O que eu tinha de vantagem ali, eu perdi, velho Olha, sério Nossa Boa Essa lutinha aqui tá mais difícil, hein Vamos ver se a gente consegue ganhar, cara O cara joga muito Ai, não tá dando quebra-combo, velho Puta, é isso que é foda Boa E pronto Oh, deu Ai, puta, vacilei, cara Puta, não era pra ter ganhado, hein, galera É, mano Triborg aí é embaçado Então é isso aí Tá bom, ganhamos duas lutas, né E perdemos a terceira aí pro Triborg O cara joga bem, mano O cara é embaçado Então é isso aí Muito obrigado aí por ter assistido mais um vídeo Não esqueça de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Grande abraço E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Obrigado.